Então, pensou? Pensou direitinho em tudo que nós conversamos? Pensei. Pensei bem. E o que resolveu? O menino vai comigo. A menina eu vou levar para o juizado de menores. Entregar lá, para ser adotada por alguém. A senhora percebe? A senhora sabe bem o que está dizendo? Por quê? Acha que eu sou uma tonta? Que eu não estou no meu juízo perfeito? Desculpe, mas é que eu nunca pensei em escutar uma coisa assim. Ah, não. É porque a senhora deve viver num mundo melhor do que todos nós. Eu não. Eu ouço coisas piores quase todos os dias. A avó e a mãe, duas vezes. Duas vezes e infeliz, a senhora quer dizer? Quando é de crianças que não são desejadas, que não vêm em boa hora. Não foram desejadas. Tudo bem. Eu sei que isso acontece muito. Com muitos casais, talvez até com a maioria. Eu atendo aqui centenas de grávidas todos os anos. E quase todas elas me dizem. Veio sem querer. Não estávamos pensando em ter filhos tão cedo. Porque apesar de todos os meios de que dispomos, é comum que a gravidez aconteça sem ser desejada. E aí, diante disso, o melhor ainda é ter os filhos. Acreditar que é uma missão sagrada, criá-los e ir em frente. Ah, olha, doutora Helena, isso tudo é muito bonito, mas não me comove. Eu vivo o meu dia a dia praticamente sem emoção, sem alegria. Eu estou envelhecendo sozinha, sem amor, sem ninguém que me ajude. Eu trabalhei muito para que a minha filha, a Nanda, fosse estudar fora do país. Porque eu sempre ouvi dizer que era um ótimo investimento. E a senhora viu no que deu? Investi dinheiro bom e recebi mercadoria ruim. Pelo amor de Deus, não diga isso! Eu digo sim, digo, eu falo, ué, é verdade? Olha, vamos encurtar o assunto? Eu compreendo a sua posição, agradeço as suas palavras de estímulo. No seu lugar eu estaria fazendo a mesma coisa. Afinal, a senhora é uma obstetra, tem que defender a maternidade. E se todas as mães resolverem deixar de parir, né? Do que a senhora vai sobreviver, não é mesmo? Desculpa, desculpa, por favor, eu não quis ofender.